Fernando Tordo e Carlos Ricardo Pássaro de esperança Pois há todo o olhar De uma criança Que de olhar nunca se cansa Amigo, vou-te dizer Palavras loiras como o trigo Pois cantar é aprender a estar contigo Agora, cada palavra Tem o gosto de uma hora Que a gente apanha e morde Pela vida fora Cantar é ter um sol dentro da voz E repartir o sol por todos nós Cantar é não estarmos sós Amigo, vou-te bater Com as palavras ao postigo Escuta o sentido das notícias Que eu te digo Agora, cada canção Não terá a força de uma aurora Que a gente acende e leva pela vida fora Cantar é ser um pássaro de esperança Pois há todo o olhar de uma criança Que de olhar nunca se cansa Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo A nossa voz A nossa voz dá-nos calor Dá-nos abrigo A hora é de mandar-nos a saudade e o choro embora E no outro fado desgarrarmos vida fora A hora é de mandar-nos a saudade e o choro embora E no outro fado desgarrarmos vida fora